Vamos agora atualizar os números da dengue em Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados 24 casos de dengue. Com isso, são 6.832 casos notificados e 4.054 casos registrados e um óbito por dengue neste ano de 2024. A boa notícia é que hoje não tem nenhuma pessoa internada na Santa Casa de Piuí em decorrência da doença. Bem, já de acordo com o painel de monitoramento de casos da dengue, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, além desse óbito já confirmado, subiu para 6 o número de casos de mortes em decorrência da dengue que estão sendo investigados aqui em Piuí. Na nossa microrregião, em Pimenta, a Secretaria de Saúde de Minas já havia confirmado também duas mortes e por lá são outros dois óbitos que estão em investigação. A outra cidade que tem óbito em investigação por causa da dengue é São Roque de Minas, com uma morte sendo analisada.